Começa agora o primeiro Boteco FCS. Não. Não. Isso. Pode passar aqui. Tá bom então. Era pro Claudião entrar aqui agora. Pra mim tá beleza. É, o Claudião entra aqui, o Programa Valor. Isso, na terça. É, então, tipo, o texto tá aqui. O texto tá aqui. O Claudião, o texto tá aqui. Calma aí o Corinthians caiu. O Corinthians caiu. Caiu dos dois lados, olha. Caiu. Caiu literalmente. O cenógrafo aqui tá arrumando. Cenografia, não se preocupa. O Bueno vai pagar outra? Você paga mais duas. Eu pago as duas, eu pago na próxima. Não, você vai pagar uma. Tem umas porções depois. Domingo que vem. Tem umas aí, umas aqui, ó. Aqui, uma aqui, ó. Não vai passar a mãozinha. Tá, é? Vai parar aqui. Tipo, o Chaves roubando churros. Olha, aqui estão os churros. Os churros. Pra vocês, os churros. Aqui estão os churros. Pra todo mundo, os churros. Tá ligado, mano? Aí parece, tipo... A mãozinha. A mão roubando churros. Já é? Bora. 3, 2, 1. Valendo. Trágico, ninguém falou nada. Tá ligado. Um olhou pra cara, não. Um lembra. Não. Um falou 3, 2, 1. Aí o cara só deu pra cara. Nossa, ele pensou 3, 2, 1. Vamos parar aí. Não, não. Curiódico. Eu quase não assisti o jogo, mano. Eu tô rascado pra fazer análise. Caramba. Vou falar umas perguntas crônicas do São Paulo, hein? Eu tenho que me segurar nessa parte de criticar, porque quando eu vou criticar eu sou muito incisivo. Mas muito incisivo. A perna tá inchada por causa da pré-temporada. O pulmão não tá ajustado ainda. O pulmão ouça? Pulmão. Não precisa falar os pulmões. Eu só tenho um pulmão. Mas não é na gíria do futebol? Na gíria do futebol? Você não tá lá no campo de futebol e você vai falar pra mim. Não. Eu tenho dois pulmões. É. Eu pensei que era tipo um papo de boteca. Eu pensei que é papo de boteca. Eu tenho que falar com um papo de boteca, velho. Ah, mas o pulmão. Aí se eu chegar aqui e falar, mas o profissa... Aí eu tô falando errado. Não, mas aí... Eu acho engraçado o negócio do pulmão. Mas aqui, Lucas, é uma gíria, não um erro ortográfico. É uma gíria, Caí, que você não... O pulmão? Lógico, você não joga futebol. Eu vou morrer com um pulmão só. Você tem dois pulmões. Aí quando você tá jogando futebol, o cara tá assim, Nossa, mano, meu pulmão não tá aguentando. Aí você vai corrigir o cara. Você tem que falar que os seus os pulmões não estão... Eu não aguento. 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 Vai, 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 vai. Vamos começar. Início de temporada, pré-temporada agora e o Claudião tá rindo. Eu tô rindo de sei lá o quê, cara. Para de rir, Claudião. Ainda bem que eu não tô olhando. 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 Se eu subir amanhã, mano, eu vou ficar feliz. Qual parte? Consegue subir amanhã? Se eu chegar cedo e não tiver quase nada pra fazer lá, eu edito de manhã e suba tarde. Beleza. Firmiza. Vamos lá. Se não, eu edito da tarde e subterça. Tá. 35. Eu ia cobrar... Eu não tenho que pagar pra aquele arrombado do acaso. Eu preciso dar uma camisa pra ele. Ele editou todas as minhas matérias, né, gente? Não, mas não arrombado. Por que você não pagou? Você não fez com ele. Ele é muito legal comigo. Mas comigo é uma bosta. Se foda. Eu sou dono. Mostra esse vídeo pra ele. O Claudião querendo pra vida dele. Eles podem contratar o advogado do Fluminense e entrar com recurso. Quem sabe eles conquistem alguma coisa. Por que você não dizia? Como você fala era pra continuar? A hora que você fala era pra continuar, cara. Ha! 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 Continua! Tá ligado? Não dá, velho. Não dá pra continuar, cara. Impossível. É impossível, você falou tanto. Você não foi combinado. Está gravando essas merdâ. Vamos pro luto. Tá! Vocês ficaram bem, eu acho que não dói 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Joguei fofo Joguei fofo, não Como vocês podem perceber Não, como vocês podem perceber Não Não, não Fala assim, Claudio Não, não, não Não, não, não Que que a gente uuuu Gravou? Fala os dois Uuuu, assim Fala 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 Espontâneo